Música Conferência Episcopal Timorense Pronto coopera o dia reba caso bispo Dom Carlos Filipe Ximenez Pelo Música O caso ou delito de abuso sexual dos menores e adultos vulneráveis praticado pelo clérigos é reservado a congregação para a doutrina da fé Artigo 6º do moto próprio de sua Santidade Papa Francisco Sacramentorum Santitatis As acusações contra o bispo Dom Carlos Filipe Ximenez Pelo referidas no artigo acima mencionado estão sendo atualmente examinadas pelos órgãos competentes da Santa Sé, Vaticano Porta-vos, né, atuir acusação na sorobispo Dom Carlos Filipe Ximenez Pelo da ONU, órgão Santa Vaticano Halao ONU, julgamento Quando eventualmente instalado o processo judicial em Timor-Leste a Conferência Episcopal Timorense vai respeitar e cooperar com o processo da justiça Até este momento em Timor-Leste e na Igreja Católica prevalece o princípio da presunção da inocência no artigo 34, número 1 da Constituição da República Democrática de Timor-Leste Por isso a Conferência Episcopal Timorense ainda não pode tomar posição sobre o referido caso Finalmente cabe salientar que nunca foram apresentadas denúncias ou cases de abuso sexual referidas ao bispo Dom Carlos Filipe Ximenez Pelo por parte de alguém diante das autoridades eclesiásticas em Timor-Leste Além da Conferência Episcopal Timorense Comitê 12 de Novembro Mós, Russo Público Atulabela Espalha Informação Né e a social media Tomé da Silva Tomás Suárez Gemén Mós, Russo Público